Muito verde, muita natureza, muito sol, um paraíso. O que pede isso tudo? Ah, uma boa de uma cerveja geladinha. Uma boa cerveja geladinha e é o que a gente tem para vocês hoje. E é uma que a gente nunca experimentou, hein, Léo? Exatamente. É uma novidade que a gente traz para você agora no Papo de B. Depois da vinheta. Vamos começar o dia hoje, gente, com uma cerveja mais forte, viu? Mais encorpada. Mais encorpada. Inclusive, Carioca, você já me contava uma prévia dessa cerveja, que é uma cerveja com um alto teor alcoólico e, pelo visto, um alto teor de IBU, que é o amargor dela. É uma cerveja porreta, né? Porreta. É uma imperial porter. Eu, assim, como já falei, não sou muito estudioso nessa área, não sei muito bem o que é o que. Mas sempre que tem o nome imperial, eu acho que é punk. É. Tende a ser uma cerveja imponente? Isso, isso. Uma cerveja marcante, presente, que é o que a gente tem hoje para vocês aqui. Eu lembro do império do Guerra nas Estrelas, sabe? É aquela coisa pesada. Ok, ok. E aí, essa novidade que temos aqui é uma Chicago Blues. Chicago Blues. Jamburana. É uma cerveja brasileira, imperial porter, que tem 8% de teor alcoólico e 40% de IBU. 40% de IBU. Já provamos mais a marga. Já provamos mais. Chegamos a experimentar a cerveja com 80% de IBU. É. Então, essa aqui vai ser ali no meio do caminho, ali, uma cerveja relativamente forte. Como o calor está bruto, a gente não quer deixar ela esquentar. Já vamos nessa. Vamos abrir, né? Sem perder tempo. Para a gente não perder, exatamente. Ó, ó o visual, a cor. Escura. 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 Olha aí. Olha aí. Vamos lá de novo aqui. Imperial Chicago Blues. Essa cerveja tem uma particularidade, viu, Léo? Ela usa extrato de amburana nela. O extrato de amburana diz que... Meu Deus do céu. Ajuda a dar mais caramelizado no sabor, mais amadeirado. Inclusive chama até um sabor de baunilha. Vamos ver se a gente consegue identificar isso tudo aí. Só na espuma aqui eu já percebi, Carioca. Uma cerveja doce, né? Nossa. Doce e amarga ao mesmo tempo. Eu nem diria que tem 40 de baú, porque não chega a ser tão... É mais no final o amargor, né? Mais no final o amargor e ela tem algo doce aí. Não sei se é a baunilha, se é algo que me lembra canela, não sei, não sei. Mas tem realmente aquele amadeirado, né? Quando a gente toma aquela cachaçinha de amburana, barrilzinho de amburana, a gente sente esse amadeirado. Exatamente. Então, essa é uma cerveja mais uma paranaense, Carioca. Mais uma paranaense. Da nossa querida Curitiba. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma visita lá em Curitiba, viu? Não vai ter jeito. Tem muita cerveja boa, né? Produção, vamos ter que providenciar a nossa saída para Curitiba, né? Fazer um tour lá. É, fazer um tour. Viu pela cervejaria. Perfeito. Bom, então, é uma cerveja para quem gosta de uma pegada mais forte. Tem um tom meio de cachaça, né, Carioca? Até pelo fato de ser de amburana aí na produção e tal. Diria eu que não é uma cerveja para você tomar durante o dia num churrasco. Não dá, não dá para você, porque ela é forte. Mas? Mas dá para você, para um aperitivo, para uma harmonização, de repente, com um prato especial. Vai muito bem. E é, então, uma cerveja paranaense distribuída, inclusive, pelo Clube do Malte, né? Isso. O Clube do Malte está fazendo um belo trabalho, viu, gente? Tem sempre novidades para a gente. E, além da cerveja, o Clube do Malte leva a informação sobre a cerveja, o que é muito bacana, né? Para você saber o que você está degustando, né? Conhecer um pouquinho mais e entender um pouquinho mais sobre a cerveja. É verdade, é verdade. É isso, então, Carioca? É isso. Aprovada? Aprovada. Na minha opinião, perfeita. Maravilha, gente. Esse foi mais um Papo de Bi. Lembrando, tá? Para que você siga o nosso canal, compartilhe aí os nossos vídeos. Curta, né, Carioca? Só dá um likezinho. Comente também, dê sugestões e não se esqueça, beber sempre com moderação e responsabilidade. Um abraço e até o próximo vídeo. Tudo de bem.